Pra votar, votei, tu perdeu uma chance Eu dei agora, eu que terminei Quando você me ligar, eu não vou atender Certeza que eu vou tá na putaria A de SP quer tomar, toma, da RJ vá bufar PMB quer sentar no pau, sabe eu sou jogado A de SP quer tomar, toma, da RJ vá bufar Elas tão pedindo uma atenção, é puta de turista Pra votar, votei, tu perdeu uma chance Eu dei agora, eu que terminei Quando você me ligar, eu não vou atender Certeza que eu vou tá na putaria A de SP quer tomar, toma, da RJ vá bufar PMB quer sentar no pau, sabe eu sou jogado A de SP quer tomar, toma, da RJ vá bufar Elas tão pedindo uma atenção, é puta de turista Pra votar, votei, tu perdeu uma chance Eu dei agora, eu que terminei